Música Salve galera, sou o Deco Félix e sou o professor da Musixi. E nós vamos falar um pouco hoje, dar uma dica para vocês sobre tapping, uma ideia bacana para tapping. Então vamos pegar um tapping, por exemplo, o que vem a ser tapping? É você martelar o dedo sobre a corda sem precisar palhetar, ok? Então vamos dar um exemplo aqui na corda Si, por exemplo. Música Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nota, escolho uma escala qualquer, pode ser uma escala maior, uma escala menor, mixolídeo, dórico, enfim. Fica a seu critério. E você utiliza, pensando num padrão de tercina. Um, dois, três. 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 Eu peguei o exemplo aqui em Si menor, ok? Si, Si. Ré, Mi, Fá-senido, Sol, e Lá. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de guitarra da Muzixi. Vem pra cá. Música Ré, Mi, Fá-senido, Sol, ôm. Música